Deixar a cintura mais fina, de repente usar uma roupa que não marca muito ali as dobrinhas ou até cuidar da postura com uma cinta modeladora. Vamos conversar hoje sobre cintas modeladoras? E aí, meu povo? Minha Pava, tudo bem? Gente, voltamos. Fazia um tempo que eu não gravava pra vocês, tô me sentindo um pouco enferrujada. Mas vale contar que se você é nova, se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thalita, sou esteticista, especializada na área de cosmetologia e sempre trago pesquisas e a minha opinião pra vocês. Então, se tiver pesquisa, vai estar sempre aqui na descrição e também eu divido um pouquinho dos meus conhecimentos, tanto na área de atuação como na área de estudo. Tudo isso pra falar pra vocês que eu já trabalhei com cinta modeladora porque eu trabalhava muito com pós-operatório. Então, hoje eu vou contar pra vocês se a cinta é, sim, uma coisa boa, é uma coisa ruim, quais são ali os benefícios e malefícios pra te ajudar a escolher. E, além disso, no final do vídeo eu vou contar um pouco melhor sobre a cinta pra gravidez. Aliás, pós-gravidez. Não usem na gravidez. Acho que, né, a gente imagina que não é pra usar. Ou mesmo se, de fato, isso vai mudar alguma coisa na sua vida, tipo, emagrece. Qual que é o fundamento tão distante, assim? Já vou te contar. Então, vamos começar pelos benefícios. Ganha mais desenho na sua cintura? É verdade. Tudo que você coloca no seu corpo por um tempo maior e você mantém ali, você vai mudar, sim, o formato do seu corpo. E a gente não precisa ir longe pra isso, até porque, sim, a modeladora é uma coisa muito antiga. Vamos recapitular. A gente vai lembrar aí que até nos filmes de época a gente vê muito o uso do espartilho. Então, a gente já tá falando de algo que muda ali o formato, o desenho. Como acontece com calças baixas, que a gente também teve uma fase, né? Então, começava a fazer desenho no quadril. Calcinhas muito apertadas acabam por riscar ali, né? Separar aquela área. E isso é uma explicação pra famosa modeladora. Então, se você já ouviu falar, ela é massagem modeladora, você sabe que ela é para modelar. É esse o objetivo, se você pensar no desenho. Além disso, também é muito indicado, principalmente hoje na internet, tenho visto muito, com o objetivo de você usar uma roupinha mais justa, mais colada. E pra dar desenho, pra você não ficar com a marquinha ali de dobrinhas, né? Tem também esse objetivo de usar. Mas são cintas mais gentis. Parecem uma meia. Tem um desenho mais natural, por assim dizer. Porque ele vai realmente acompanhar um pouco mais a sua anatomia. Outro benefício é a correção da postura. Quando a gente tá falando de postura, você automaticamente mantém ali uma compressão. E faz com que a pessoa fique ereta, né? Por isso tem essa ideia da correção postural. Mas eu vou entrar nos malefícios sobre todos esses. Pra gente entender um pouquinho se de fato, na balança, vale esses benefícios. E por último, não menos importante, como eu acabei de contar pra vocês. Nas cirurgias. O pós-cirúrgico, principalmente de cirurgia plástica. É muito recomendado o uso da cinta. Pra manter você mais segura, seguro. É quase que um efeito placebo. Mas pra garantir você que tá tudo bem. Porque assim, sim. Você realmente tem uma mudança estrutural na sua fisiologia. Tem cortes internos. E manter aquilo fechadinho, quietinho, seguro. Uma sensação de seguro. Você não tem a sensação que aquilo vai soltar a qualquer momento. Desmontar. Principalmente por causa dos cortes. Tem sempre a indicação correta. Vem do seu médico, da sua médica. E aí você vai usar o tamanho certo. Sem fazer uma compressão muito forte. Porque é aí que a gente vai entrar nos malefícios. A sua circulação local fica congestionada. Obviamente que você se pressionar demais aquela área. Vai mexer com a sua circulação. E aí a gente vai provocar uma vasoconstrição. Tô falando de sangue mesmo. Você vai fazer com que ali passe menos sangue. E aí nisso é um problema sério o uso das cintas. Por quê? Se você usa uma cinta muito menor e ela aperta demais. Ela muda até a coloração da sua pele. Ela na verdade tá te trazendo vários malefícios. Porque ali estão os seus órgãos vitais. Sim, estamos falando do que te dá vida. Então sim gente, é perigoso usar uma cinta muito apertada. O segundo que é tão importante quanto. A gente vai falar de respiração. Gente, respirar é de extrema importância. Até porque você faz isso aí inconsciente, né? Você tá aí me ouvindo e tá... Certo? Eu aqui na Áustria atuo como professora de yoga. E eu posso te assegurar que respirar pode te ajudar em N problemas. Além disso, vale te contar que ansiedade é um caso onde quando a gente respira mais curtinho, a gente vai ficando mais ansioso. Por isso a gente trabalha muito respiração no yoga. A ideia é aumentar, alongar essa respiração. Ganhar expansão. Então fazer com que o seu pulmão de fato expanda, né? Isso te dá muitos benefícios. Eu não vou me aprofundar, porque não é esse o objetivo. Mas para vocês entenderem como ter uma coisa ali te apertando, prejudica também a sua respiração. Então é claro que num uso moderado, a gente não vai afetar dessa forma. Mas lembrem-se que a longo prazo pode afetar a sua respiração. É curioso, um parênteses, que eu vejo muita gente falando das máscaras hoje. Caso você esteja vendo esse vídeo em 2030, estamos no meio de uma pandemia. E aí eu vejo um monte de gente falando, ah, porque usar máscara me causa ansiedade. E usar cinta, não? Pensem sobre isso. O último, e eu acredito que mais importante, que a gente tem que levar em consideração como um malefício, é a fraqueza muscular que isso pode te provocar. A gente tá falando de uma cinta realmente que tá ali te apertando, que você usa o dia todo. Então são os excessos. Uma vez que você ganha uma segurança, né, aquilo te mantém firme, faz com que você precise menos da musculatura. E aí automaticamente você vai usar menos essas musculaturas, das quais a gente precisa pra estabilidade. Abdômen, costas, né, paravertebral, que vão ali do lado da coluna. E isso é uma das coisas que faz com que você não só tenha muito mais qualidade de vida, porque você tem a musculatura ali reconhecida, seu corpo entende ela quando você se movimenta, como você também tem uma garantia, uma estrutura, se vir a acontecer alguma coisa e você precisar dessa musculatura. Se amanhã acontece um acidente, Deus me livre, mas se você vem a precisar, tá ali fortalecida, fortalecido, a musculatura te ajuda. Então o que eu quero dizer? Se quebrou um osso, sei lá, é um exemplo, tá? Se você não tem a circulação local, a musculatura ali resistente, firme, e aí? Pra recuperar não vai ser tão simples. Você não tem toda a parte coadjuvante pra responder e pra te ajudar. Então a musculatura é o que mais nos ajuda a manter em funcionamento. Então é importante ter a sua musculatura fortalecida. E aí que eu vou entrar no pós-gravidez. Antes de eu te contar isso, se inscreve no canal, fazer parte do time Ovo Pó. No caso, se você parar pra pensar que, quando você tem uma gestação, depois do neném, você precisa se manter fortalecida pra ajudar e voltando o seu corpo. Então sim, ter mais vascularização ali é super importante, que é o sangue, né? A vascularização. Ter a oxigenação. Respirar, expandir, forçar essa musculatura e ir acordando de forma gentil, de forma gradativa. Cuidar de uma diástase, que é bem possível, né? A abertura da nossa musculatura reto abdominal vão ajudar a ir fechando aquela expansão que aconteceu durante a gravidez. Tudo isso, você pode usar alguns acessórios que vão te ajudar a se manter segura. Mas não uma coisa rotineira que você vai estar sempre usando, que seria a cinta. Ela, na verdade, pode piorar um grau de diástase. Então se informem sobre isso. Se quiserem mais assuntos sobre isso, me deixem aqui embaixo. A gente pode trazer até especialistas pra conversar sobre o pós-gravidez, sobre durante. E aí, Thalita, a gente quer saber qual que é a sua opinião como profissional, pessoal, sobre a cinta. Eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu não vejo problema nenhum da gente usar um macaquinho, que a gente chama normalmente, né? Quer um tecido mais gentil? Caso a gente vá usar uma roupa mais colada e se sente mais bonita assim, mais bonito assim. Tá tudo bem, gente. Não tem nada de errado você gostar e se sentir melhor assim. Eu acho que a gente não pode tornar aquilo uma muleta. Tornar aquilo uma necessidade. Então essa coisa de usar todos os dias, porque vai te ajudar na postura, eu não concordo. Eu acho que faz muito mais sentido fortalecer a musculatura. Então fazer exercício de fato. Além disso, por ser professora de yoga, eu reconheço mais essa direção fisicamente falando. Então eu percebo o quanto me afeta, sabe? O reconhecimento interno mesmo. Eu percebi até que eu mudei o meu estilo de roupa, depois que eu entendi que essa coisa de apertar não me fazia bem. Então particularmente eu não sou a favor dessas cintas que a gente usa com tanta frequência. Num pó cirúrgico, eu acho super necessário. Acho legal o quanto isso pode te dar segurança pra ir voltando. E mesmo que seja uma parte placebo, eu acredito que tenha uma funcionalidade realmente. Mas nessa parte da estética, acho delicado. Muito apertado, pra te dar cintura. Eu acredito particularmente que isso vai acabar te trazendo muito mais problemas do que benefícios. A gente ganha cintura fazendo vários exercícios. Cuidando da nossa pele e saúde. E provavelmente você vai se sentir muito mais feliz dessa forma. Então me deixem saber aqui nos comentários, por favor, a sua opinião sobre isso. Eu vou adorar conversar mais sobre isso. Contem se vocês usam. O que vocês acham. Contem aqui embaixo pra mim, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre georredutor. Lá no Instagram. Que é muito comum usar junto com as cintas. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui embaixo no link assim que eu tiver postado. Mas já me segue lá, porque aí você pode ver mais dicas. E com certeza, eu vou trazer pra vocês comentários do último vídeo. Respondendo comentários dos últimos vídeos. Check! Gente, olha esse sol. Eu fiquei, e agora? Como que eu vou gravar pro pessoal? Mas era um bom horário pra eu gravar. Entendeu? Tem um sol aí. Ele vai dar um... Mas ele fica bonito, né? É que tá ótimo. Tá meio somente. Vamos ficar pertinho aqui pra vocês conseguirem enxergar. E aí eu separei um comentário do vídeo da segunda-feira. Que foi sobre... Ácidos. Nós temos muitos conteúdos agora no canal, gente. Rolam, entendeu? Ácidos. E na quinta, nós falamos sobre a Fóreo. Trouxe pra vocês uma resenha pessoal. Falando a minha opinião quanto a Fóreo Luna Mini 2. Se você não viu esses vídeos, eles vão estar aqui no box. Se você quiser ir lá assistir. Já te convido a comentar aqui embaixo. Que seu comentário pode aparecer na semana que vem. E eu posso responder. Eu trouxe comentário da Nayara. Nayara Carla Pagotto. E a Nayara comentou o seguinte. Olá, Thalita. Conheci seu canal essa semana. Estou adorando os vídeos informativos. Uma questão referente a ácidos. Tenho muito problema com manchas. Minha pele pigmenta muito fácil. Com qualquer trauma feito na pele. Espinhas, cortes, queimaduras, picadas de inseto. Mesmo que eu não fique cutucando e tirando casquinha. Minha pele fica manchada depois. Uma pomada que uma vez minha dermatologista, meu dermatologista indicou. Foi a Triderme da Midley. Ela foi excelente para as minhas manchas. Mas o produto foi descontinuado. Mesmo tendo no mercado genéricos com a mesma composição. Parece que não faz o mesmo efeito. Já senti isso com vários produtos. Sabe dizer o porquê disso? O que você indicaria no meu caso para esse tipo de hiperpigmentação? Gostaria também de saber mais sobre a hidroquinona, tretinoína, cógico e retinóico. Porque ninguém aborda sobre eles. Um grande abraço. E vamos lá, Nayara. Muito legal sua pergunta. Primeira pergunta da Nayara foi sobre essa coisa dos genéricos não responderem tão bem quanto os produtos originais. O genérico, normalmente, ele só vem de uma outra empresa. E ele é um pouco mais acessível. Mas isso não significa que o produto não é bom ou algo assim, tá gente? Pode acontecer realmente do efeito ser diferente na nossa pele. Mas mesmo quando a gente usa um produto e aí depois de um tempo você percebe que o produto não faz mais aquele efeito que ele fazia inicialmente. Às vezes ele já realmente fez o que ele conseguia para a sua pele. Entende o que eu quero dizer? Tipo, ele realmente não vai dar muito mais resultado além daquilo, né? Nossa pele já respondeu até o ponto que ela responderia com aquele cosmético. Ou o genérico realmente é diferente e não funciona tão bem para nós. Mas isso pode acontecer com qualquer produto. O que você indicaria, no meu caso, para esse tipo de hiperpigmentação? É comum, na verdade, que quando a gente tem uma lesão, a nossa pele pigmente. Lesão pigmenta. Sempre. Tudo isso que você diz faz sentido. Algumas pessoas pigmentam mais, outras menos. Se você tiver, provavelmente, uma tendência a pigmentar mais fácil, isso vai acontecer. Normalmente, fototipos mais altos, isso já acontece. Então, peles negras acontecem muito. E aí, muitas vezes, o que você pode fazer é sempre usar muito bem o seu protetor solar e reaplicá-lo, tá? Porque em contato com o sol é muito provável que a sua pele esteja pigmentando. Gostaria também de saber mais sobre a hidroquinona, a tretinoína, a córdica e o retinóico. Eles são muito diferentes, né? A gente pode conversar um pouco mais sobre eles. A gente já conversou sobre o retinóico aqui no canal. Posso deixar aqui linkadinho para vocês. Mas são produtos um pouquinho mais fortes. E a gente tem que ter um cuidado muito grande de fazer uso desses produtos sem orientação médica. Porque você pode ter, na verdade, uma piora do quadro de forma significativa. Por isso, provavelmente, muita gente não aborda, tá bom? Eu acho que é por isso, né? Total, minha opinião, com certeza. Mas espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Já no vídeo de quinta-feira sobre a Fóreo, tem um monte de comentário legal. Porque o pessoal tá falando lá, eu já usei, eu gosto, eu não gosto. Tem muita gente que gosta, tá sendo super positiva, assim. Eu tenho visto muito mais gente que gosta, tá? Das esponjinhas. E aí, a Lívia comentou o seguinte. Tenho uma das mais baratinhas, foi R$15, mas é o mesmo modelo, igualzinho. Uso duas vezes por semana, debaixo do banho. Se estraguei, paguei pouquinho mesmo. Tenho pele oleosa e limpa muito, acho que vale a pena. Mas não pagaria o preço da Fóreo, até porque sou desempregada. E, Lívia, foi muito legal o seu comentário, porque a gente precisa humanizar esse lance do skincare. Essa coisa de cuidar da pele. Porque não precisa ser caro, precisa funcionar pra você. Você precisa ter rotina com aquilo. Então, você ainda falou, ó, uso duas vezes por semana. Olha que bonitinha, você tem sua rotina. É isso, gente. Isso dá muito mais resultado do que muito produto caro, tá? E a Fóreo dá resultado. Eu não estou dizendo isso falando mal da Fóreo, combinado? É mais só pra gente pensar essa questão do custo mesmo. Que muitas vezes a gente gasta muito com isso, né? Me deixem saber aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Mas vai ter o nosso abraço. Não vai embora. A gente vai se abraçar no sol, ó. Né? Bem lindo. Espero vocês num próximo. Curte aí embaixo se você gostou desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.